1, 2, 3, 4, 5... Amanheceu, nada pês-quei Parecia ser apenas mais um dia Eu sou um pouquinho do mundo, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a dar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, e sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não parei sabendo. Deus conhece tua estrutura, e sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não parei sabendo. Deus conhece tua estrutura, e sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não parei sabendo. Deus conhece tua estrutura, e sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não parei sabendo. Deus conhece tua estrutura, e sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não parei sabendo. Deus conhece tua estrutura, e sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não parei sabendo. O que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não parei sabendo. Volte para o marado, no lugar da tua vitória eu vou te honrar E nada te parará, Deus conduz no seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir, quando o teu ano te faltar E esse cenário vai lutar, tua honra, você vai me enganar Há um tempo pra tudo, e quem mandou? E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o marado, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar